Isso é CD, Alfa, agronegócio, do nosso amigo Elton Menendroso Caralho, ô garota, vai, ah, ah, ah Oi, oi, toma caralho, caralho, cê é foda Vai DJ Fode falando que ama da tropa do, ah, ah, ah Ela fode falando que ama da tropa do escovar Toma sua filha da puta, vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundo, piranha Safada, e feta de safada Toma sua filha da puta, vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo, piranha Fode falando que ama da tropa do, ah, ah, ah Fode falando que ama da tropa do escovar Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando na cara só dos vagabundo piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundo piranha Safada, bifeta de safada Piranha, safada, bifeta de safada Vai, vai, toma piroca da pai, pai, pai Só no ultendo dela, vai Toma, pego, oi, oi Toma, pego, oi, oi Fode falando que ama a tropa dos covardes Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando na cara só dos vagabundo piranha Foda, 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 f